Música Governo faz equipamento Batosnein, o de beleza é a produção Reilar Primeiro-ministro, caralho, a senhora na costumão, quinta-ném, ao lançamento da cerimônia faz equipamento Batosnein em município, São Reisemrua, no Moço, Reiwa. A fim do lançamento Xenana Tetin, equipamento, nebe-governo Fahe, Ranesan, Motiva, Fale, Tosh, na insira, ato-serviço, uma casa Lutano, o de beleza é a produção Reilaran do nebele-ameno-sahan, importado do Sira. O Sira produz Barak para a membrana americana. Obrigado Barak, oportunidade de Nene, capaz de poder, e de Rousseu, a me ligou a Nene, a me lhe muda-muda-ham a me lhe muda-muda-ham e tira-mei-deita, começou a reduzir a importação, olha, e que se fala mais, pelo menos, e está confia que até que e está produz, e está banhado. Ministro de Agricultura, Pecuária e Pesca, no Foreste, o equipamento nebe-ia, bela-facilita-tos, na insira, ao serviço rolaixo, no dia Cleotano. Durante, e está tendo que até, e está fotrator, mais bem, e está se aludei o serviço, e a partir da cultivar-lhe, mas agora, e está começando, está maona, e a fazer selo, o da rare, no mós, a tu, o a rare. Nene, vantagem, a tu, reduz horas de serviço, reduz, número, e ma, deve-a, o serviço, e a, e a natal, também, e está maus, a rica, até agora, então, tem que, bucato, introduz, máquina, moderno, se não é, a tu, não é, a mente, a produção, e a parte, o orçamento, o estado, o estamento, o governo, e a, a tina, e da nina, e a, e a, a sosa, trator, bot, ruanul, resi, lima, ou, e a, equipamentos, a, a, sarua, rotovator, e, máquinas, e, e, se, e, município, e, município, a, me, a, lista, para, município, todos, se, bala, e, bala, e, roua, bala, e, and, tolu, sandiak, o, nos, amak, bele, utiliza, máquina, sirne, odia, fo, a, agricultor, ca, grups, sirne, ma, ca, dun, natal, organizado, atun, n, E aí